Nem todos conhecem o tamanho da infraestrutura da qual o DENIT é responsável. Se falarmos de rodovias, o DENIT responde por estudos, projetos, obras e serviços por toda a malha rodoviária federal pavimentada e não concedida, o que representa mais de 50 mil quilômetros de rodovias. Quando o assunto é ferrovia, o DENIT é responsável por eliminar os conflitos entre ferrovias e vias urbanas, visando a qualidade de vida nas cidades e aumentando a segurança das comunidades lindeiras. Já para as hidrovias brasileiras, o DENIT atua na dragagem e na sinalização de hidrovias, na manutenção de eclusas e na construção de portes de pequeno porte, contribuindo para a redução dos custos com frete e aumentando a segurança na navegação dos rios do país. Para atuar em toda esta infraestrutura, o DENIT conta com mais de 1.200 contratos de obras e serviços, totalizando uma carteira de investimentos da ordem de 42 bilhões de reais, o que faz necessário um corpo técnico de profissionais multidisciplinares para o gerenciamento de todas essas ações. Historicamente, o DENIT sempre contou com consultorias terceirizadas para auxílio aos seus servidores públicos na condução de suas atividades, pois o número de profissionais permanentes do órgão sempre ficou abaixo de suas necessidades. O modelo de contrato mais utilizado pelo DENIT era a contratação com remuneração por homem-mês. Mais tarde, estes contratos evoluíram para o modelo com composição de produtos em seu objeto e também mobilização de mão de obra para a execução dos mesmos. Entretanto, este modelo contratual também caracterizava a terceirização de mão de obra, que é considerada irregular pelos órgãos de controle, uma vez que o DENIT exigia o cumprimento de cargo horário dos profissionais, a fixação de faixas salariais e mantinha a subordinação da equipe mobilizada direto aos gestores do DENIT. Desta forma, o contratado tinha baixa gestão da equipe e do contrato. Outro agravante era a variação dos valores dos produtos contratados em função da quantidade de profissionais mobilizados no mês, o que definitivamente caracterizava uma terceirização de mão de obra. Estes contratos traziam grandes problemas de gerenciamento por parte dos fiscais do órgão, uma vez que os produtos não eram bem delimitados e faltavam mecanismos de avaliação da qualidade e desempenho. Um novo modelo contratual para a consultoria começa a ser perseguido quando o DENIT e o Ministério Público Federal estabelecem um termo de ajustamento de conduta, que prevê a substituição de mão de obra terceirizada por concurso público. Esta ação é corroborada com a publicação de relatórios de auditoria emitidos pelo Tribunal de Contas da União, nos quais fica determinado que a autarquia acabe com irregularidades na terceirização de mão de obra. Diante deste cenário, uma grande oportunidade para acionar estes problemas surgiu quando o DENIT constatou que os principais contratos de consultoria vigentes na ocasião iriam encerrar no ano de 2014, desmobilizando mais de 300 profissionais que estavam distribuídos em três diretorias. Assim, duas importantes ações foram tomadas pela direção do órgão. A realização de um expressivo concurso público e a construção de um modelo de contratação de consultoria que reunisse ações para a reestruturação do seu modelo de governança, além da especificação de serviços de assessoramento às atividades do órgão. Neste contexto, o DENIT publicou o edital nº 354 de 2014 para contratação de serviços especializados no assessoramento em gestão pública e em engenharia consultiva, estruturados por diferentes produtos, avaliados e medidos por critérios de desempenho. Podemos destacar algumas características deste edital, como O prazo contratual de cinco anos, contemplando o serviço de assessoramento, junto às atividades do órgão programadas e previstas para os planos plurianuais de 2012 até 2015 e de 2016 até 2019. A atuação nas atividades de planejamento e gestão distribuído por todas as diretorias do DENIT. A reunião em um mesmo contrato de ações de consultoria em gestão pública, introduzindo nas atividades do DENIT ações de gestão por resultados, excelência operacional, aprimoramento da governança e desenvolvimento de competências. As ações de engenharia consultiva, responsáveis por implantação de processos, gerenciamento de informações e capacitação gradativa dos servidores públicos. Cada produto é delimitado por uma estrutura de matriz lógica, onde é definido o escopo e a abrangência de cada produto. E também são determinados indicadores de desempenho para o estabelecimento de critérios de avaliação e medição dos produtos. Outra característica marcante do novo contrato é a forma de interação de servidores do DENIT e dos profissionais alocados para o desenvolvimento dos produtos, onde essa comunicação é realizada somente nas camadas de coordenação, o que garante ao contratado maior autonomia de condução nas atividades junto aos seus profissionais e garante ao DENIT a prerrogativa de cobrança frente às responsabilidades assumidas em cada produto. Bom, o tempo passou e já estamos concluindo dois anos de execução dos contratos celebrados pelo edital 354 de 2014, nos quais, aos poucos, estamos quebrando os paradigmas que cercam tudo que é novo. A cada passo dado, estamos estruturando o DENIT para que este exerça suas atribuições institucionais com credibilidade e transparência, proporcionando aos usuários de transportes, trafegabilidade e segurança.